E você que está pensando em mudar pra melhorar Amazonino é a mudança, você pode acreditar Só precisa do seu voto pra vitória conquistar Com certeza o resto é fácil, é ganhar, comemorar Amazonino é a paz, é a mão no coração No coração do homem, da criança e da mulher No coração do jovem, no coração do povo É um grande coração, não é um coração qualquer Amazonino está votando pra você Amazonino está votando para nós Para os amigos, muita coisa está ruim Nos arredores e no centro de Manal Amazonino é juventude e confiança É ganhar força, é trabalho e progresso Amazonino é a fé e a esperança Amazonino é 25, a gente quer Ele vem pra organizar, para solucionar Os problemas da cidade, ajudar e amparar Resoluto, decidido, ele é determinado É corajoso, é valente e faz tudo planejado Amazonino está votando para muita experiência Amo nós que nós amamos, será toda de alegria Não dá nem pra comparar, disparado é um negão Nosso bravo Amazonino é o prefeito do povão Amazonino está votando pra você Amazonino está votando para nós Para os amigos, muita coisa está ruim Nos arredores e no centro de Manal Amazonino é juventude e confiança É ganhar força, é trabalho e progresso Amazonino é a fé e a esperança Amazonino é 25, a gente quer